Vai fazer o que, Zé? Da vida? Oi? Vai fazer o que da vida? Vou selar o cavalo capricho agora que eu vou dar uma olhada no gado E aí vou pegar selo ali, pô, selo ele Vai lá que eu vou filmar Vou dar uma olhada no boi ali, Wesley É um boi que eu não ouvi essa semana ainda, não sabe? E aí vou dar uma olhada ali, né? Me conta uma coisa, como é que vai ficar o resultado daquele boi que sumiu? Vai deixar... Wesley, é o seguinte, bicho Incrível que pareça Parece que tem tudo Tá tendo aí umas notícias aí, parece que o boi Tá lá dentro mesmo? O rapaz viu na Caatinga Mas o rapaz não ouviu naquele dia tudo no Rio Jeito Tava escondido, tava escondido E aí pode se preparar aí Você e a galera do YouTube Que parece que a gente vai achar ele E aí, baixinho? Tá bom, baixinho? Baixinho é meu salário Ou é? Tá bom Então, ou é Parece que tudo indica que nós vai dar Vai na carreira, viu? É, né? Pode avisar o pessoal aí Pronto, nós estamos na expectativa aí Pode ficar aí na prestativa aqui Parece que nós vai achar o boi Se achar, dá um choto nele, né? Dá Se eu achar ele, eu mais vivo Pode ir embora, macho Agora vai correndo Vai correndo, vai? Vai Pode deixar correr Pode deixar correr Você já viu, não já? Já Você já viu a zoada do jibão, já viu? Eu já vi É bonito a zoada da madeira? Eu já vi você correndo na madeira Não Eu correndo atrás de boi Você já viu, não já? Já, bó Então pronto Eu já vi você gritando na madeira Eu não Correndo atrás de boi É isso mesmo, meu doido Repara o que ele fala Não, eu estou falando com você Deixa ver se nós achar ele Quem está ansioso para achar ele é eu Aí o povo reclama Porque naquilo que eu montei A galera brava, não era? Hum Aí penso que às vezes a gente Estava domando daquele jeito Era porque não sabia Mas a gente sabe Ali a gente fez para o cavalo pular mesmo Para o vinho de ser daquela forma Tem a diferença daquele que nasceu no tronco? Muita Aí, ó É porque tem gente que não tem o que fazer E só entra ali no YouTube Para falar merda Aí, ó Como é que se chama um cavalo? Aí Viu aí? Aí tem uns que fica dizendo Ah, essa doma velha antiga Não sei o que Nada a ver A gente botou ali aquele vídeo Para o cavalo realmente pular E mostrar E mostrar como é Essa mudenagem de hoje, né? É Que às vezes não Não alcançou aquele Aquele tempo meu De quando montava Aí só para eles terem uma noção Como era Mas É, a gente sabe Sabe domar um cavalo E sabe Olha o cavalo Olha o cavalo Olha a diferença do É As diferenças do capricho De quando era Para agora Para agora O cavalo já está domado Já está Os olhinhos já estão fazendo o campo nele, né? Já Aqui é Aqui é Uma carreira Numa reja assim No limpo Para ir a ver Que é nele, né? É Ele está pegando jeito E pode montar E aí Já fez o campo no cavalo de xampu, João? Hã? Já fez o campo no cavalo de xampu, não? Não Pois é, galera Olha como é que está o capricho aí O cavalo brado se torna manso Mas por quê? Eu fiz aquele processo Daí para frente Procurar domar ele, né? Do jeito correto Do jeito correto Hoje está aí assim, ó Aí, galera A água foi selada, né? Naquela época Dentro de um tronco Caindo, levantando Foi verdade E lá vai, lá vai, lá vai Hoje você chega assim, ó Bota o pé no estrivo E é o mesmo capricho E o capricho está caprichoso, viu? Olha aí, ó Olha aí como é que está o capricho aí Tá vendo? Tá vendo que o capricho O capricho está caprichoso E aí, Budugo? Você que entende de um cavalo O que é que você acha? É bom na cadeia boa No dia que ele montou a primeira vez No cavalo aqui No cavalo, no curral mesmo Eu falei com ele Que o cavalo ia ser topado Quando é bom, nasce bom Só ainda, na verdade, nós já comprou sabendo, né? Foi Eu já comprei sabendo Que eu vou comprar um animal Se você quer ver muito Chega a penera Pois é, galera Aí você Algumas pessoas aí que criticou É Que volta e meia ainda critica Posta um comentário Porque Foi do jeito Que montou do jeito antigo Que bateu no animal Mas A verdade é uma coisa Que eu vou dizer a vocês Na verdade O animal tem que saber também Que Que o homem é quem bota o respeito Não pode deixar correr frouxo demais também não Tenho certeza Que quem não me deu ponto No começo Agora já volta a me dar ponto É Porque teve alguém aí, né? É Não será todos Alguém aqui comentou Mas A situação é assim Cavalo é aí Qual que eu nasci? Cavalo é aí O resto é conversa Aí, pô Aí, canado Aí, ó É como? Canado A cela de Lampião Não está na mulher Ave Maria É, ela Olha lá Toda a mulher foi virada Ser esse porfito Olha lá Foi Vai, pô E a pirata de Lampião Bateu na filha Vai, pô Errou Misericone Boi Vai, pô É É Vai, pô Porque ele quer essa pirata na mão Pra bater esse cavalo O cavalo do finado na azul Chapéu Chapéu Mas isso aqui é um cavalo Vixi, pisou no teu chapéu Pisou dentro do meu chapéu Mas chapu Mas chapu É É, pô Aí, pô Aí, como é o nome? É canário? Canário É da Alemanha ou é brasileiro? Canário belga É, canário belga É belga Às vezes eu não sou brasileiro também Quem goste de dizer Não E a capa da cela dele é pro fora Que não é cangai, ó É Ô, chapu Ué, desmantelado Isso é um vaqueiro, viu? É Aí é, aí é Aí é o vaqueiro É, além de ser vaqueiro É puro de dilema aí É Que resolve qualquer problema É Tá vendo? É bom o dilema Que é uma festa, viu? É bom É Foi a parteira Que era pra ter te cortado o pescoço Não era o imbigo Ah, sim E deixasse o teu irmão comigo Ah, foi assim Ah, foi assim Ah, foi assim Agora, rapaz Hoje começou o dilema Rapaz, esse homem Esse homem Esse homem tem uma boca porca, ó Ô, champu É Tua marca de ó Pois é, galera Você tá vendo aí, né Os aninhos selou agora aqui O capricho Pra vocês verem como é Não precisa mais de ajojar Nada Só naturalmente, né É Só naturalmente, né O cavalo já tá manso Praticamente Daqui um dia Eu já me arrisco a montar nele Não, já pode montar hoje Já pode montar, né Qualquer hora ele quiser montar Já pode montar E tirar E tirar o lazer Um canela Nesse tamanho Pode montar no cavalo Antes de vir No mundo não é com a canela não, pai Com a bunda Fica ali de junto, zoinho Pra fazer um dilema Mais, zoinho, vai Fala aí Um vestido de gado aí De gado Pode fazer o gado E aí o canel Agora o Wesley É Igor, viu Boa tarde Minha gente Assunto Que eu vou falar O canal É ligo Agora Vem pra voltar Tudo isso Minha gente Só não faça O caminho Olha Cuidado Tupiduga Também com o amigo Zóio Sabe que Shampoo Do gado Nunca fica aqui Sozinho Chá e obrigado. Isso aqui é que é capricho, ei... Tchou! Bom de verdade. Isso eu falo comigo, veja que eu não estou sozinho. Ah, pois aqui é capricho, aquele é canarinho. Para dar conta do recado, não deixa shampoo do gado correr no campo sozinho, ei... Vareda que tem espinho, olha eu quero passar nela, shampoo tu não tá sozinho, meu nome tá na tabela. Seja de noite ou de dia, se for pegar uma nuvia, nós vamos dar queda nela, ei... Valeu, Ralu! Valeu! Pois é galera, foi mais um vídeo aqui para o canal Wesley Igor Oficial. Vão se inscrevendo. É para meter o dedo como, Zóinho? Meter o dedo e dar like como que está com a peste. É galera, é para crescer o canal do Zóinho mesmo. No meu canal não. Oxi. No canal do Youtube. É. Pode empurrar o dedo como que está com a peste e dar like, que é para nós ver o negócio estourar. Para fulosar mesmo, né? O qual que já vai... Graças a Deus. Fularar o quê? Fulosar. Não, fulosar não. O qual que nós já estamos bem, graças a Deus. E vai ficar melhor ainda. Já lá adiante. Já, não é? E vamos chegar. Com fé em Deus. E apertar o dedo no canal do shampoo também, que shampoo está no canal. É. Pode apertar o dedo e chegar com tudo. Valeu galera, chama com X e escreve com nós. Chama. Tchau.